Vamos obter alguma prática na simplificação de expressões complicadas que contêm expoentes. Temos aqui uma expressão complicada e encorajo-vos a pararem o vídeo e a verem se conseguem reescrever isto de uma forma mais simples. Muito bem, vamos trabalhar nisto juntos. E a primeira coisa que me salta à vista é este numerador. Tenho o número 125 elevado a menos 1 sobre 8, vezes o mesmo número, a mesma base, 125, elevado a 5 sobre 8. Então, posso reescrever este numerador. Posso reescrever este numerador usando o que sei das propriedades das potências, como sendo igual a 125 elevado à soma destes dois expoentes, elevado a menos 1 oitavo, mais 5 oitavos. Tudo isto sobre o denominador que temos, que é 5 elevado a 1 meio. Tudo isto vai ser sobre 5 elevado a 1 meio. Então, estas são equivalentes. Reparem, tudo o que eu fiz foi adicionar os expoentes, estes dois expoentes, porque tinha a mesma base, e estamos a fazer o produto de ambos os 125 elevado a menos 1 oitavo e 125 elevado a 5 oitavos. Então, menos 1 oitavo, mais 5 oitavos, bom, isto é 1 meio. Então, isto aqui, isto aqui é 1 meio. Isto é 125 elevado a 1 meio sobre 5 elevado a 1 meio. Bom, isto vai ser a mesma coisa. Isto vai ser equivalente a 125 sobre 5. Sobre 5 elevado a 1 meio. elevado a 1 meio. Se levar 125 a 1 meio e dividir por 5 elevado a 1 meio, isto é o mesmo que fazer primeiro a divisão e depois elevar isso a 1 meio. Bom, quanto é 125 a dividir por 5? Isto é apenas 25. Agora, quanto é 25 elevado a 1 meio? Bom, isto é o mesmo que a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. E acabamos. Simplificamos isto relativamente rápido. Vamos fazer outro destes. E este é um pouco mais interessante, porque vamos começar a envolver uma variável. Temos a variável w, mas vai ser mais ou menos o mesmo processo. E aqui o que me salta à vista é o denominador. Temos a mesma base, 3w², 3w² elevado a um expoente, vezes a mesma base, 3w² elevado a outro expoente. Então, isto vai ser igual a... Isto vai ser igual a... O nosso numerador podemos reescrevê-lo como 12w elevado a 7, tudo elevado a menos 3 meios. Sobre o nosso denominador, que podemos escrever como esta base, 3w², e podemos adicionar estes dois expoentes. Então, podemos adicionar menos 2 terços e menos 5 sextos. Menos 2 terços e menos 5 sextos. Quanto será isto? Vamos ver. Se fizer menos, menos 2 terços é o mesmo que menos 4 sextos. Menos 5 sextos, o que é igual a menos 9 sextos. E que é igual a menos 3 meios. Então, isto aqui é o mesmo que menos 3 meios. Deixem-me escrever isto. Elevado a menos 3 meios. Menos 2 terços mais menos 5 sextos. É igual a menos 3 meios. Agora, o que é interessante é que tem aqui um menos 3 meios e aqui um menos 3 meios. Então, podemos fazer a mesma coisa que fizemos no último problema. Isto poderia simplificar para 12w elevado a 7 sobre 3w². Tudo isto elevado a menos 3 meios. Reparem no que fizemos aqui. Tinha algo elevado a menos 3 meios. A dividir por algo elevado a menos 3 meios. Bom, isto é o mesmo que fazer a divisão primeiro e depois elevar esse quociente a menos 3 meios. E é o que é simpático nisto. É que agora a simplificação é muito direta. 12 a dividir por 3 é 4. E w elevado a 7 a dividir por w². Bem, podemos dividir ambos por w² ou podemos dizer que isto é o mesmo que w elevado a 7 menos 2. Então, isto será w elevado a 5. W elevado a 5. Portanto, tudo se reduziu a 4w elevado a 5 elevado a menos 3 meios. Elevado a menos 3 meios. Agora, se quisermos, isto já é muito simples e chegamos a um ponto em que depende da opinião de cada um ver qual é a expressão mais simples. E isso talvez dependa do contexto em que estamos a usar a expressão. Mas podemos argumentar que ainda podemos continuar a simplificar isto. Isto é o mesmo que 4 elevado a menos 3 meios. Elevado a menos 3 meios. Vezes w elevado a 5 elevado a menos 3 meios. E uma vez mais, isto é simplesmente aplicar as propriedades das potências. Agora, 4 elevado a menos 3 meios. Vamos pensar nisto. 4 elevado a menos 3 meios. Estamos a usar uma cor diferente apenas num à parte. Elevado a menos 3 meios é igual a... Isto é o mesmo que 1 sobre 4 elevado a 3 meios. E vamos ver. A raiz quadrada de 4 é 2. E depois elevamos isso a 3. Será 8. Então, isto é igual a 1 oitavo. Isto é igual a 1 oitavo. E tudo isto será igual a 1 oitavo. E depois, w elevado a 5. E isso elevado a menos 3 meios. Podemos multiplicar estes expoentes. Isto será w elevado a 5 vezes menos 3 meios. Bom, será elevado a menos 15 meios. Então, não sei qual será a forma mais simples. Esta aqui ou esta aqui. Mas elas são equivalentes. E são ambas mais simples do que a expressão com que começámos. E aí E aí Obrigado.